GR que tá no toque dessa cachorrada Ela tá triste e tá, tá com saudade de mim Ela tá triste e tá, tá com saudade de mim Quem foi que mandou tu querer assim Quem foi que mandou judear de mim Agora eu tô solteiro e o ritmo tá sim Várias piranhonas tacando botão de mim 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 Manda minha ex porra ir tomar no cu, vive encher no saco, saudade do meu piloto O GR tá solteiro e o Ritmo tá sim Manda minha ex porra ir tomar no cu, vive encher no saco, saudade do meu piloto GR que tá no toque dessa cachorrada Ela tá triste e tá, tá com saudade de mim Quem foi que mandou, tu queria sim Quem foi que mandou, judia de mim Agora eu tô solteiro e o Ritmo tá sim Manda minha ex porra ir tomar no cu, vive encher no saco, saudade do meu piloto Manda minha ex porra ir tomar no cu, vive encher no saco, saudade do meu piloto Vive encher no saco, saudade do meu piloto Vive encher no saco, saudade do meu piloto O GR tá solteiro e o Ritmo tá sim Várias piranhonas tá canobon down niv Tago no faco, haut de mim Tago no faco, digamos Tago no faco, tago no faco, ide Tago no faco, né Tago no faco, né Tago no faco, wodade do meu piloto Tago no faco,Фatronika, Tago no faco, né Tago no faco, é eviden Tago no faco, goušto bolo,